Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal Dupla Fragrância. Eu me chamo Joana, meu esposo Wellington tá me ajudando a gravar de novo. Fala galera! Aqui nós falamos sobre perfumes femininos e masculinos e hoje eu vou estar trazendo pra vocês as minhas impressões sobre o perfume Melão da TB Cosméticos. Esse daqui é um perfume criação deles, que como o próprio nome já diz, tem como nota mais proeminente a nota do melão. Aqui o frasquinho dele, que é igual aos outros frascos da coleção. Um frasquinho de vidro, a tampa dourada, o borrifador é rosqueável, a tampa prende bastante. E aqui ele tem uns desenhinhos, umas ilustrações de melões. Achei uma graça também. Ele também vem nessa caixinha prateada, igual aos outros. E aqui eu escrevi melão pra não me perder. Gente, esse perfume eu amei. Já vou falar logo que eu amei, porque é a verdade, amei. Eu tava muito curiosa nele. Eu já tinha recebido uma amostrinha na minha compra, primeira compra da TB Cosméticos, uma amostrinha do melancia. E eu me apaixonei, já tinha decidido comprar o melancia. Mas também tava curiosa no melão, só que eu ainda não conhecia. Esse daqui eu recebi da TB Cosméticos. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo de todos os perfumes que eu recebi da TB Cosméticos. E assim como as resenhas que já foram feitas, né? Vou deixar aqui no link também, a resenha do Frescor de Moça. Esse perfume é sensacional. Ele tem um cheiro muito fresco. É um ultra frescor. Assim que você borrifa ele, eu vou borrifar aqui na caixinha, porque eu já tô com outro perfume. Eu já tô com o Frescor de Moça, que eu gravei o vídeo anterior. A saída dele é muito fresca. É muito suculenta, é muito refrescante mesmo, sabe? Ele tem um cheirinho de melão. Você reconhece o cheiro de melão. Só que ele também tem um floral adocicado. Eu não sei direito o que eles fizeram aqui pra dar essa sensação tão fresca, tão tropical do melão. Mas eu acredito que aqui também tem flores. No fundo você sente flores também. Flores adocicadas. E esse cheirinho do melão. Ele é bem fresco. Bem delicioso. Bem suculento. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de comer melão. Eu como, mas não é minha fruta preferida. O Wellington ama melão. Eu amo, eu gosto, hein? Ele sempre fica me empurrando pra comer melão, porque ele fala que melão é uma fruta que é calmante, né? Tranquilizante. E eu acho que o cheirinho dele também é viciante. Dá vontade de você ficar sentindo esse cheiro direto. Gente, é muito bom mesmo. O Wellington ama cheiro de melão. Ele tem um perfume que ele gosta muito, que é o do Antônio Bandeiras, o Blue Seduction, que tem melão, né? E tem um perfume também da Zara. 8.0. 8.0. Vamos deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Masculino. Que o Wellington é apaixonado. Ele sempre que a gente vai na Zara, ele experimenta, porque também tem a nota de melão. O da TB Cosméticos passa muitas horas, ele continua sempre fresco. Sempre bem delicioso, melão assim no ponto certo. Sempre refrescante. Lógico, a saída dele é mais refrescante, mas eu acho que ele mantém. Ele mantém um cheirinho bem suculento, refrescante. Bom, eu amei esse perfume. Eu uso ele, ó, já usei bastante. Mais de um dedo, né? Porque ele vem bem cheio. Eu uso ele abundantemente. Ele é perfeito pro calor. Eu também uso como se fosse um body splash, assim como o frescor de moça. Eu uso bastante. Só que ele é mais forte que o frescor de moça, tá? Ele fixa mais e ele projeta mais. Por que que eu tô falando isso? Porque eu já usei ele duas vezes no trabalho, no meu trabalho. E na primeira vez que eu usei, eu recebi dois elogios. Foi assim, primeiro entrou um homem lá na sala e ele falou, hum, tá um cheiro muito bom aqui. Depois entrou uma colega minha e falou, hum, que cheiro bom que tá aqui. E eu sabia que era do perfume. Mas mesmo assim eu fiquei desconfiada. Eu falei, será que é o melão? Fora isso, o Wellington já tinha elogiado. Eu gostei dele, viu? Tá bem aprovado mesmo. Aí passou os dias e eu usei uma segunda vez no trabalho. E eu falei, eu quero tirar a prova se aquele dia realmente o elogio veio dele. E assim, não deu outra. Esse mesmo homem, que não trabalha na mesma sala que eu, ele entrou nesse dia também na nossa sala. E na hora que ele entrou, ele falou, hum, o que que vocês fazem aqui? Tá um cheiro muito bom aqui. E lá tem um umidificador, né, que fica soltando aquela fumacinha pra umidificar o ar quando tá muito seco. Aí ele falou, vocês colocam alguma coisa nesse umidificador? Aí ele foi lá no umidificador e cheirou a fumaça. Ele falou, não, o cheiro não é daqui. Aí depois ele falou, tá vindo de vocês, tá muito cheiroso aí. Falando pra mim e pra minha colega, né? Aí a gente deu usada, eu não falei nada, mas eu tirei a prova que com certeza era o cheiro do melão que ele tava sentindo. Então, você pode passar bastante, mas ele vai dar uma projetada um pouco maior, ele vai ser sentido. E você pode até ser elogiada. Amei esse perfume. Se eu compraria, compraria. Recomendo. Eu acho que super vale a pena. Tô até um pouco preocupada que eu já usei muito. Mas eu resolvi investir no melancia. Já até comprei, aproveitando uma promoção que teve aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem esse perfume, deixa aqui nos comentários pra mim. Fala o que vocês acham. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.